A diretora de uma escola estadual de Penápolis foi agredida por uma aluna com uma cadeirada. O caso foi no último dia 6, mas só foi divulgado agora. O Lucas Piccolo, ao vivo aqui na nossa janela da notícia, tem todos os detalhes desse caso horrível. Infelizmente, as salas de aula de muitas escolas, não são todas, não adianta a gente colocar todas aí no mesmo balai, mas infelizmente, olha, os professores perderam o controle em cima da meninada, porque isso daí já vem de casa, né? Já vem de casa, sem educação, né? Na minha época, olha, você respeitava o professor. Infelizmente, hoje, muitos alunos não respeitam os professores e chegam às vias de fato. E tem gente que acha que o professor está ali para educar o filho dele, não está. Está ali para passar o ensinamento. Conta a respeito desse caso triste e lamentável, Lucas. Bom dia. Pois é, Sandro. Bom dia para você, bom dia a todos que estão nos acompanhando. Esse caso aconteceu dentro de uma sala de aula dessa escola estadual de Penápolis. A professora estava ali aplicando a aula normalmente, quando essa aluna teria se alterado, levantado e começado a discutir com a professora. Ela pediu para que a garota se acalmasse e se sentasse novamente, mas o pedido foi negado. Foi quando, então, a diretora e alguns funcionários do colégio foram, então, até essa sala de aula. A diretora foi até a carteira da menina, tentou acalmá-la. Já nesse momento, a menina teria empurrado a diretora contra a porta da sala de aula. A diretora teria batido as costas e quase caído no chão. Ela se recuperou e voltou para a carteira dessa estudante para tentar acalmá-la mais uma vez. Dessa vez, a aluna teria dado uma mordida em uma das mãos da diretora. Depois disso, então, aconteceu o episódio da cadeirada. A aluna pegou, então, uma cadeira e acertou ali a diretora na região dos braços e também do rosto. Todos os alunos da sala de aula, inclusive a professora também, ficaram assustados. Saíram correndo dessa sala de aula. Os funcionários que estavam ali presentes juntamente com a diretora tentaram acalmar essa estudante. Segundo eles, foi difícil acalmá-la, mas ela foi contida aí antes da chegada da polícia militar e também do corpo de bombeiros. Naquela data, na última quinta-feira, dia 6 de junho, as aulas naquela sala de aula foram suspensas. Nas demais salas de aula do colégio, as aulas não foram suspensas nem na quinta-feira e nem na sexta-feira. Mas, então, no sábado, alguns alunos do colégio fizeram ali um ato de mobilização na frente do colégio, pedindo mais paz e segurança ali dentro da escola. Em nota, a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo lamentou, claro, esse ocorrido. Disse que, prontamente, a equipe de gestão da escola prestou todo o suporte aos estudantes e demais alunos e que o Conselho Tutelar também e os responsáveis por essa estudante também foram acionados. A diretora chegou a ser encaminhada ao pronto-socorro da cidade de Penápolis na quinta-feira, né? Data onde esse caso aconteceu. Ela foi atendida, passou por atendimento médico e já foi liberada. Sandro. Olha, que triste, né? Professor, diretora, passarem por isso. São pessoas que estão ali defendendo a educação, que tem que ser promovida, tem que ser valorizada e passar por isso, lidar com uma pessoa totalmente despreparada. Porque isso daí é fruto do que acontece aí no meio da nossa sociedade. Ali é um reflexo, né? O que está acontecendo nas escolas, aluno batendo em professor, batendo em amigo de classe, é lamentável. E aí quem quer estudar fica de mãos atadas. Você vê, fizeram manifestação para ter paz, com certeza. Escola é um lugar sagrado, é para estudar. E tem que obedecer a autoridade ali do professor, do diretor. Só que muitas vezes o aluno que promove isso daí dentro das escolas, já lá em casa também já perdeu o controle lá dentro de casa, briga com pai, briga com mãe, infelizmente isso daí está uma bagunça, né? O que tem que haver é um acompanhamento, realmente. Trazer aí o serviço de acompanhamento, psicólogo. Tem psicólogo aí nas escolas estaduais? Tinha que ter, né? Falaram que ia colocar aí, tem que ter, para acompanhar, para ver logo do início, se a pessoa de repente está tendo um comportamento meio agressivo, chamar a família para ver. Chama o assistente social, né? Porque senão fica complicado e aí chega as vias de fato lamentável, um fato como esse, né? É triste. Muito obrigado, Lucas, pelas suas informações. A gente continua acompanhando esse caso.